Conversa com o meu povo, aqui estamos com muita alegria em nosso primeiro encontro deste ano de 2012 para continuar a conversa com o meu povo, um diálogo aberto que acontece três vezes por semana nesta possibilidade de uma catequese direta da parte do pastor visível desta igreja também atingindo pessoas, situações, famílias em outras regiões as quais chega o sinal da nossa TV Nazaré e é muito bom estar com todos, é bom também saber quantas pessoas nos acompanham nesses dias eu estive em várias paróquias, por exemplo na paróquia da Sagrada Família no Curiol, Tinga na última quinta-feira e ali várias pessoas me diziam que acompanham o programa Conversa com o Meu Povo também o programa Palavra de Vida Eterna e ainda a voz do pastor em nossa rádio Nazaré FM eu agradeço muito e desejo que este ano que começa possa encontrar-nos cada dia mais unidos procurando conhecer e aprofundar as verdades da nossa fé na semana passada chegou a transgressão de uma conversa com o padre Frederico Lombardi que é o diretor da sala de imprensa da Santa Sé e ali ele tomava alguns pontos importantes da vida da igreja no ano que passou eu considerei também importante recordar alguns desses fatos a partir da palavra desse sacerdote de forma a que nós também tenhamos a modo de um resumo de coisas importantes acontecidas na igreja especialmente através do magistério do Papa Bento XVI o Papa fez várias viagens internacionais a sua idade com 84 anos, mas ele não se furta a ir a várias partes do mundo como já esteve no Brasil na conferência de Aparecida e como já deu a sua palavra de estar presente no ano de 2013 para a jornada mundial da juventude que acontecerá no Rio de Janeiro as viagens internacionais do Papa sempre foram muito importantes e essas viagens são uma forma dele exercer o seu pastoreio o Papa teve duas viagens importantíssimas nas regiões da Europa o Papa foi à Alemanha e o Papa foi à Espanha quando foi à Alemanha ele manifestou a sua preocupação desejando falar de Deus e fazer referência ao primado de Deus num ambiente que está progressivamente muito secularizado uma viagem esperada, intensa, importante e o discurso que o Papa fez no parlamento alemão em Berlim se conserva como um dos grandes discursos do seu pontificado fazendo entender as pessoas que ali se encontravam a grande importância da referência a Deus como fundamento firme para a convivência humana para os valores fundamentais da convivência e para a garantia da dignidade do ser humano este tema da primazia de Deus dominou a visita do Papa à Alemanha já na viagem quando o Papa foi para a Alemanha os jornalistas carregaram de perguntas o Santo Padre é impressionante a lucidez, a clareza como ele coloca que Deus há de ser sempre o ponto de referência da pessoa humana depois o Papa foi à Espanha para a Jornada Mundial da Juventude e eu tive a alegria de estar lá também convidado para ser um dos bispos catequistas nessa Jornada Mundial da Juventude o Papa, ele entendeu essa viagem à Espanha de uma forma muito bonita anunciar de um modo novo Jesus Cristo e anunciar o modo de ser cristãos a Jornada Mundial da Juventude indicou o lado positivo da presença da Igreja que anuncia Jesus Cristo para o mundo de hoje o Papa teve uma outra viagem muito importante à África ele foi ao Benin um país africano de grande significação e ali ele lançou o documento do sínodo para a África um documento claro simples importantíssimo tratava com amplidão os horizontes e os problemas que acontecem para a África indicando fortes motivos de esperança mas uma esperança com muito realismo para de forma toda especial reconhecer a dignidade dos povos africanos o Papa ele foi muito entendido na alegria que levou e descobriu a vitalidade daquele povo que o acolheu de coração aberto o povo sim que vive em grandes dificuldades que é pobre que tem sofrimentos e grandes problemas mas que manifestam uma capacidade de olhar para a frente e sentir a alegria de viver desta forma a viagem que o Papa fez à África mostrou a capacidade da Igreja Católica de falar ao continente africano e falar a todas as realidades humanas a Igreja não é estranha a história e a vida dos africanos ela não fala somente para a Europa onde se encontra o Vaticano mas fala a África a partir da África e na África e isto pode valer para todos os continentes para todas as realidades o ano que passou foi para a Igreja também um grande exercício do diálogo e o Papa promoveu um encontro de diálogo religioso de testemunho e também de oração em Assis sabemos que muitas pessoas duvidavam que o Papa viesse a reassumir a mensagem do encontro de Assis feito por João Paulo II há vários anos ou quem sabe várias pessoas pensavam que ele desse um passo atrás na realidade ele foi muito adiante ele voltou aos temas fundamentais a busca da verdade e tive a oportunidade na ocasião de comentar o que o Papa ensinou em Assis e ali ele inclusive teve uma coragem impressionante chamou não só representantes das grandes religiões do mundo que conversaram juntos depois cada religião teve o seu espaço adequado para rezar segundo os seus próprios costumes mas também ele fez participar deste encontro de Assis pessoas de outras convicções homens e mulheres de boa vontade que são apaixonadas pela verdade o Papa teve momentos muito importantes ali em Assis mas também ele fez uma experiência fabulosa de diálogo ecumênico com muitas outras pessoas em todas as viagens em todos os encontros que ele realizou durante o ano passado o Papa vive no coração da igreja mas dialoga com o mundo dialoga com as outras igrejas dialoga com as grandes religiões e tem um relacionamento fabuloso com todas as pessoas pensem que na Alemanha ele se referiu porque foi visitar o convento onde viveu Martinho Lutero e ali se referiu a essa busca essa ânsia que havia neste homem com todas as coisas que se possam avaliar a respeito do seu comportamento mas um homem que tinha uma ânsia profunda um desejo de acertar de caminhar na sua vida o Papa Bento XVI para alegre surpresa de todos fez uma convocação daquilo que se chamará a partir do dia 11 de outubro de 2012 deste ano o ano da fé a carta de convocação do ano da fé se liga ao tema da nova evangelização e o Papa convocou para este ano de 2012 um sínodo sobre a nova evangelização o Papa criou um pontifício conselho para a nova evangelização o Papa fez também uma memória muito importante porque em vista da nova evangelização ele pensando na América Latina ele celebrou uma santa missa em Roma recordando os 200 anos do início da independência dos vários países da América Latina dessa forma ele tem uma sensibilidade muito especial para a nova evangelização os desafios os métodos para essa nova evangelização e também o continente nosso América Latina que traz grandes sinais de esperança já bem perto do Natal o Papa fez um gesto muito importante o Papa visitou uma prisão todos os anos acontece isso a visita a uma penitenciária por que ele fez isso? para recordar a sociedade civil do mundo inteiro a responsabilidade da recuperação daqueles que estão detentos uma presença emocionante reações espontâneas das pessoas que estão presas daqueles que ali trabalham então para dizer que a igreja leva a esperança em todos os ambientes um pouco antes do Natal o Papa teve uma conversa muito importante ele conversou com a estação espacial internacional internacional e ele falou com os astronautas e as pessoas veem a importância do diálogo do relacionamento a técnica o mesmo Papa que está presente na África ele conversa com os astronautas que se encontram nesta estação espacial internacional a igreja quer estar presente quer ser sinal quer dar testemunho da verdade em todos os campos mostra a alegria e a disponibilidade e a amizade da igreja pelas pesquisas científicas pela técnica tudo isso colocado à disposição do bem de toda a humanidade enfim um fato que marcou a igreja no ano que passou é a beatificação de João Paulo II um fato raro um Papa que tinha trabalhado enquanto cardeal junto com João Paulo II por tantos anos e ele mesmo teve a alegria de beatificar o seu predecessor aqui nós encontramos como é bonita a vida da igreja como é digna esta vida da igreja Bento XVI pôde oferecer à igreja o exemplo vigoroso testemunho de grande santidade do Papa João Paulo II oferecido à igreja naquela beatificação que eu tive a alegria de testemunhar juntamente com Dom Vicente Zico como eu recordei há poucos dias coisas bonitas acontecidas na igreja de Belém agora eu tomei este breve resumo dentre tantas coisas acontecidas na igreja católica no mundo nós precisamos sim ter esse santo orgulho de ser católicos neste ano de 2011 o Papa observou que o cristianismo especialmente o catolicismo hoje é a religião mais perseguida mais incompreendida no mundo o que não diminui o vigor a força disposição para o testemunho que está em Bento XVI e que deve estar também em todos nós que somos cristãos católicos é muito bom ser católico é muito bom ser filho da igreja permaneça conosco estaremos de volta agora mesmo para responder as perguntas que as pessoas nos enviam aqui estamos para continuar a conversa com o meu povo nosso primeiro programa do ano de 2012 também com muitas perguntas que favorecem o nosso diálogo e esta catequese direta da parte do arcebispo com o povo de Deus eu estive há poucos dias na paróquia da Sagrada Família no Curiol E encontrei lá Dona Domingas Nina que me entregou algumas perguntas que podem servir também para a formação cristã de todas as pessoas diz Dona Domingas no Magnificat Maria rezou minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador pergunto-lhe qual a diferença entre alma e espírito Dona Domingas nós precisamos entender algumas coisas muito importantes nós temos o costume de dizer que o ser humano tem corpo e alma é uma linguagem usada especialmente pelo pensamento grego e que passou para toda a compreensão do ocidente a respeito do ser humano do homem e da mulher nós encontramos o apóstolo São Paulo falando de corpo alma e espírito a concepção do ser humano dos judeus falava do corpo falava da alma a alma aquilo que anima que faz a gente estar vivo e entendia o espírito e entendia o espírito e o que é esse espírito vamos dizer assim é o mais profundo da nossa alma quando você se encontra com Deus e ali quando Deus esquadrinha o seu relacionamento com ele é essa essa é a distinção mas quando Nossa Senhora o Magnificat diz a minha alma engrandece o Senhor meu espírito exulta em Deus meu Salvador quer dizer que todo o seu ser a pessoa completa se alegra exulta canta faz festa se rejubila diante de Deus esse é o sentido de falar de alma e espírito no Magnificat neste cântico bonito de Nossa Senhora e a senhora fez ainda uma outra pergunta por que se diz que Jesus Cristo é filho do homem se ele é filho de Deus ah é uma beleza isso aqui quando Jesus usa muitas vezes a expressão filho do homem na realidade ele está dizendo que ele que é filho eterno do pai eterno que é Deus com o pai e com o Espírito Santo se tornou homem verdadeiro ele desceu até a nossa condição ele veio a ser um de nós sentir as coisas vivê-las experimentá-las como nós também experimentamos esse é o sentido do título filho do homem que aliás já era usado no antigo testamento e nosso senhor usou várias vezes nos seus nas suas palavras nos quatro evangelhos esse é o sentido da expressão filho do homem recebemos também uma pergunta de André Santos do bairro Nazaré ele aliás fez duas perguntas porque confessar os pecados para o padre nosso senhor e você pode encontrar isso lá no finalzinho no capítulo 20 do evangelho de São João também no capítulo 18 do evangelho de São Mateus nosso senhor instituiu um sacramento ele entregou para a igreja uma responsabilidade a responsabilidade de ser portadora do perdão os pecados que vocês perdoarem dizia ele aos apóstolos serão perdoados que não perdoarem não serão perdoados nosso senhor entregou a responsabilidade de espalhar o perdão para os seus apóstolos e este ministério é exercido pelos bispos e pelos sacerdotes veja só nós confessamos os pecados ao confessor um sacerdote ou um bispo justamente porque a nossa experiência cristã passa pelo outro irmão Deus tem amor tão grande de tamanha responsabilidade de tamanha honra que entregou este ministério do perdão para as pessoas que fazem parte da igreja são ministros vejam só ministros da reconciliação quando o sacerdote absorve os pecados ele diz eu te absorvo dos teus pecados em nome do pai do filho e do espírito santo quem pode perdoar pecados é Deus além disso tem uma outra dimensão muito importante eu gosto de dizer que quem não se confessa com o sacerdote acaba se confessando não no sentido do perdão mas acaba falando coisas de si mesmo nem que seja com uma garrafa de cerveja e já citei neste programa em outra ocasião uma observação de uma psicóloga uma pessoa muito séria muito inteligente no exercício da sua profissão que tem tanto valor ela me dizia muitas vezes no Alberto nós no consultório podemos escutar mais coisas do que o padre na celebração do sacramento da penitência mas não podemos chegar no final e dizer eu te absorvo dos teus pecados este é o sentido bonito do sacramento da penitência a escuta o acolhimento o amor a reserva o segredo e o cumprimento do mandato de Jesus que entregou a responsabilidade de espalhar o perdão dos pecados nas mãos da sua igreja André fez uma outra pergunta por que os padres não podem se casar essa questão nós sabemos que vem muito na cabeça no horizonte na preocupação de tantas pessoas inclusive há interpretações que não são muito adequadas a igreja criou a norma do celibato e aí uma visão de história extremamente limitada pobre fraca fraca quando diz assim a igreja criou o celibato para não repartir os bens eu não sei onde é que estão esses bens até hoje eu sou celibatário eu não sei onde é que estão esses bens para as pessoas ficarem ricas na igreja talvez alguém tenha guardado eu não sei onde tem pelo menos aqui na igreja de Belém nós vivemos realmente nesse esforço muito grande para manter aquilo que é a vida da igreja e o fazemos com muito gosto mas não sei onde é que estão essas riquezas para serem guardadas em nome do celibato nosso senhor ele fez propostas muito exigentes deixar pai mãe mãos por causa do reino de Deus até as pessoas se assustaram mas ali começou uma prática que depois foi tomando conta da vida da igreja o chamado das pessoas ao celibato por quê? para viver como o senhor Jesus viveu ele não desposou ninguém ele é esposo da igreja então muitas pessoas sentiram o chamado e isso se chama vocação ao celibato o chamado a ser como nosso senhor Jesus Cristo quanto ao seu estado de vida hoje a igreja e ela acha de suma conveniência para a igreja latina então ela acha de suma conveniência de que a ordenação sacerdotal seja dada a pessoas que tenham duas vocações sejam chamadas ao sacerdócio e se sintam também chamadas ao celibato renunciar ao casamento não por não gostar do casamento mas porque Deus pôs no coração dessas pessoas um apelo muito forte a formar não uma família para si mas a grande família dos filhos de Deus numa paixão grande pela vida da igreja se uma pessoa me dissesse ah eu não gosto do casamento eu não gosto de namorar então eu quero ser padre eu diria olha o seu problema você precisa fazer um bom tratamento porque não está bem uma pessoa que se sente chamada ao sacerdócio é uma pessoa que tem um apreço muito grande ao matrimônio São João Crisóstomo e depois o Papa João Paulo II quando escreveu a familiares consórcio uma exortação lindíssima sobre a família a certa altura ele diz uma pessoa que não tiver gosto e apreço pelo casamento não pode renunciar a ele você só pode renunciar a alguma coisa que você considere como muito boa e renunciar por causa de um chamado de um valor maior para você portanto através de uma vocação que Deus lhe concedeu essa é a perspectiva da ordenação de homens somente celibatários para a igreja católica católica apostólica romana nas igrejas orientais é possível ordenar também homens casados quando agora muitos anglicanos quiseram vir para a igreja católica houve um documento muito precioso do Papa Bento XVI então vários desses anglicanos que vindo para a igreja católica como há uma pergunta no ar a respeito da validade da ordenação que eles fazem eles receberam o sacramento da confirmação e foram ordenados e continuaram é claro com as suas respectivas esposas e são padres plenamente católicos ordenados tendo recebido anteriormente o sacramento do matrimônio a igreja se assim julgar conveniente pode em algum momento da história começar a ordenar homens casados não é que o padre não possa se casar o padre autenticamente se alguém quisesse ser padre sem ter essa vocação enganaria a si mesmo enganaria a igreja e traria um peso muito grande para si e para as comunidades as quais ele fosse destinado uma pessoa sem vocação para o celibato não queira colocar esta responsabilidade sobre os ombros porque se tornaria um peso insuportável porque você só pode ser feliz e se realizar quando você está na sua vocação certa e essa vocação certa traz também as graças necessárias para você vivê-la que alguém pode dizer ah é muito pesado o casamento vejam o casamento não é pesado é uma experiência magnífica de libertação de alegria de dom da vida mas você precisa ter vocação e precisa corresponder a graça de Deus para viver esta imensa alegria do matrimônio portanto o padre o homem casado a pessoa solteira você pode ser feliz desde que você realmente se empenhe em viver bem a sua vocação esteja totalmente aberto a graça de Deus desça sobre todos a benção de Deus todo poderoso pai filho e espírito santo e permaneça para sempre amém